Buenos dias, chicas! Buenos dias, chicos! Como estão? Espero que bem! Bueno, iniciando aí hoje com a nossa unidade 4, para darmos continuidade aos nossos estudos, nós temos como tema, El mundo no se mira, se oe, no se lê, se escucha. Ou seja, o mundo não é visto, é ouvido, não é lido, é escutado, ok? E nisso daí, nós também iremos ver o quê? Pronombres relativos. Faremos a leitura de um texto, comentaremos sobre ele e veremos também pronomes relativos. Dando início aí, nós temos El mundo no se mira, se oe, no se lê, se escucha. Então, o mundo não se vê, se ouve, não se lê, se escuta. Nesse trechozinho aí, ele é um ensaio sobre a economia política da música de Jacques Attali, onde ele diz que tem que se aprender a julgar uma sociedade pelos seus ruídos, por sua arte, por suas festas, mais do que por suas estatísticas, ok? Então, ele defende aí esse pensamento. E nesse primeiro momento, nós temos aqui algumas imagens que nós podemos ver que está relacionada à questão da música, né? Essa primeira imagem, apesar de uma imagem antiga, a gente pode observar nisso daí, tirar disso o quê? Que desde tempos antigos, a música, ela tem um significado importante à cultura de determinado lugar, né? Então, todas essas imagens diversificadas, antigas e atuais, nós podemos ver que está relacionada à questão da música, né? E que nós sabemos que cada lugar, cada país, cada estado e assim sucessivamente, tem a sua cultura musical, o seu estilo musical que se destaca, né? Nós temos aqui ao lado, essas perguntinhas. Que papel desempenha a música em las comunidades culturales? O que você acha? Qual é o papel que a música desempenha em uma comunidade cultural? A música, de certa forma, nós podemos vê-la também, que ela expressa os sentidos, os sentimentos das pessoas, ela expressa ali a questão do momento, né? Dois, que música solemos usar para representar o nosso país, a nossa cultura? Qual música nós poderíamos utilizar que poderia representar o nosso país? Que poderia representar a nossa cultura? Três, que hoje quando está feliz, está triste, necessita estudiar, queres bailar, pratica atividade física? Então, aqui a gente tem o quê? Diferentes momentos em nosso dia a dia, em nossa vida. E para cada momento, você tem um estilo musical diferente? Quando você está feliz, você gosta de ouvir que estilo musical? Quando está triste? Quando está estudando? Tem pessoas que se concentram mais estudando, ouvindo música, do que simplesmente sem estar ouvindo música. Quando você está lá dançando, feliz da vida? Quando está fazendo atividade física? Então, a gente pode tirar disso daí o quê? Que a música, ela representa momentos diferentes, coisas diferentes, culturas diferentes e tudo mais, ok? Bom, dando continuidade, nós temos aqui o texto, mas antes vamos falar aí sobre o nosso objetivo da unidade. Vamos a reflexionar sobre o papel da música nas comunidades culturales hispânicas, né? Nós sabemos que os países que têm a língua espanhola como oficial são vários, são 21 países. Então, cada um, ele tem a sua cultura diferente, apesar, né? Porque, às vezes, as pessoas relacionam por ser um país que tem a língua espanhola como oficial, que tenha uma mesma cultura. Mas nós sabemos que não. A partir de atividades variadas, vamos acercar-nos, nos aproximar a distintas, ou seja, diferentes, perspectivas sobre o tema e aprender a expressar, comparar as ideias de forma global, aclarando nossos pontos de vista. Então, cada pessoa tem o seu gosto musical diferente. E nós devemos o quê? Aceitar, lógico, né? Então, nós temos aqui o grito milenial. O que seria o grito milenial? Milenial, no caso aí, é a expressão que faz referência às pessoas nascidas a partir dos anos 2000, quando o mundo já era digital. Por eles, são conhecidas como nativos digitales. Então, são pessoas nascidas no ano de 2000. Então, por isso, conhecidas como milenial. E grito milenial? Vai estar relacionado ao quê? Vamos observar? Então, lemos aí o texto. O texto, ele diz, Uau, uau, la melodia que se repite en las canciones favoritas de los mileniales. Como assim? Hoje em dia, você encontra músicas onde ela tem uma parte, onde ela tem, tipo, a melodia, né? Sem a música, só a pessoa falando, fazendo um gritinho. Vamos dizer assim. Daqui a pouco eu vou apresentar um pra vocês. Então, vamos lá. Por isso, conhecido de grito milenial. Seguro que has ouído la canção Californian Girls de Kate Perry. Ve, ao segundo, aos 51 segundos, esse gritito que se repite também em este vídeo, um minuto e cinco, é o que o músico estadunidense Patrick Metzger chama de milenial up, o grito milenial. Então, é a parte da música em que a pessoa faz aquela melodia que não tem uma letra, né? Que faz, tipo, um gritinho mesmo. Vou já passar para vocês. E quem fez esse estudo? Quem, vamos dizer, batizou o grito milenial? Patrick Metzger. Então, vamos. Uma melodia que se repite em decenas de grandes éxitos dos últimos anos. Segundo explica Metzger, em seu blog, a estrutura desse grito consiste em alternar a quinta e a terceira nota de uma escala maior por, geralmente, começando na quinta. É, para quem tem música entendeu tudo aí. Não tem mais letra que o fonema O. É tipo, O, 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 O Em quartos, Metzger ha acabado recopilando uma lista de canções com esta fórmula que inclui êxitos como os seguintes. Então, ele elaborou uma lista aqui de músicas e cantores, ao qual ele indica também a que minutos da música, a que tempo da música aparece esse grito milenial. Frank Ocean, Ivy, que aparece esse grito em 2 minutos e 53 segundos. 50 Harmony and Think is Possible, Cheverty, The Monfer, We Share, Boy, Little Numbers, One Direction, Live While, War Young, The Luminers, Hohe, Just Bieber, Baby, Aquele Baby, 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 Hohe, acho que é isso. Kings of Leon, You Some Bury, Death Cat for Cutie, Lightness, e também está Alejandro Sanz com su Look for Paradis com Alicia Keys. O gritito milenial se pode escutar a partir do minuto 14. Então, 14 segundos da música, a gente já vai poder ouvir esse gritinho milenial. Então, Aún que se repite com especial insistencia nos últimos anos, Mendesquera ha encontrado antecedentes em videocardios de Radiostar, o éxito de los Buggles de 1979, o gritinho, né? Em canções de niños, incluso em tono que usam os adultos quando falam com bebês. Então, lá, quando a mãe está colocando a criança para dormir, ela não fica lá cantando. Não é isso? Então, ele diz o quê? Que ele encontrou esse gritinho e ele assemelha esse grito Às canções em que as mães utilizam Quando vão colocar os bebês para dormir E também quando a mãe fala com o bebezinho Ô, tozinha linda, ô, Deus do céu Né? Desse jeitinho Então, esse grito milenial é isso São esse trecho, é esse trecho da música Onde não tem a letra, só aparece esse refrãozinho aí Do gritinho, né? E milenial porque é mais encontrado A partir dos anos 2000, né? Na era digital e tudo mais, ok? Então, a gente pode observar o quê aí? Que a pessoa que estudou, que destacou esse grito Foi quem? Patrick, né? Eu vou passar para vocês um trechinho da música Certo? De uma música A de Alejandro Sanz com Alicia Keys Look for Paradis E vocês ouçam aí, vejam mais ou menos Em qual momento, né? Vai aparecer esse grito milenial Mas... Ok? E depois nós iremos falar aí sobre Los pronombres relativos Escucha Ok Oh, oh Oh, oh Oh, oh Na 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 na, oh 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 na 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 Driving in a fast car, trying to get somewhere Don't know where I'm going, but I gotta get there Diversinho me siento perdido, inquieto so'l e confundido Entonces me ato a las estrellas, del mundo entero le doy vuelta Pronto, observaram aí em qual parte aparece esse o o o Então, é desse grito milenial que nós falamos agora, ok? Então, dando continuidade aqui à nossa aula, nós temos aí agora, falar um pouquinho sobre pronombres relativos. O que são pronomes relativos? São palavrinhas que estarão retomando algo que já foi dito na frase, ok? Aqui, primeiramente, nós temos esse gritito que se repite também em el estribillo, uno, um minuto e cinco segundos, é o que o músico estadunidense Patrick Menzel chama de milenial up. Foi o que nós vimos. Aqui, a professora, ela está destacando quem? Ela destaca o pronome relativo que, lo que, acompanhado do artículo neutro lo. Então, textualmente, que está reemplazando a expressão lo que? Então, textualmente, o que é que o pronome relativo que está retomando o que já foi dito? Qual parte? Então, quando ele diz, esse gritito que se repite também é el estribillo, es lo que el músico estadunidense Patrick Menzel chama de milenial up. Então, lo que, lo que é o que? O que o músico estadunidense Patrick chama de milenial up. O que é que ele está retomando anteriormente? O que já foi dito anteriormente? Então, ele retoma a quem? El gritito, né? Então, ele está retomando aí a gritito, o que foi dito anteriormente. Então, a pessoa que trabalha com música, ele está retomando a pessoa que trabalha com música? Não, a pessoa está após, então ele não diria que o pronome está retomando o que foi dito anteriormente. A ideia respeito ao grito milenial? Sim, então ele está retomando a ideia gritito, que é o grito milenial. O tempo da canção onde aparece o gritito? Também, não. Então, quando ele diz o que? Es lo que el músico estadunidense chama de milenial. Então, ele quer dizer o que? O que é que ele chama de milenial? Gritito, ok? Então, lembrando aí que os pronomes relativos, eles irão o que? Retomar algo que já foi dito anteriormente. Vamos lá. Nós temos aqui uma linda tabela apresentando aí para vocês os nossos principais pronomes relativos, que são Então, esses são os pronomes relativos e nós observamos aí, é o pronome relativo que acompanhado dos artículos, tanto no singular como no plural, masculino, feminino. Que ele se refere a um nome já mencionado e se usa para evitar a repetição do sustantivo. Então, como já disse, ele vai retomar algo já dito anteriormente sem a necessidade de repetir o substantivo. Então, nós temos um exemplo, escuta-te la música de Katy Perry? No, la que escutei era de Adele. Quando ele diz no, la que escutei, o que foi que ele escutou? Ele escutou a música. Então, la que está retomando ao que já foi dito na fala do outro colega, que foi música, sem a necessidade de repetir. Por isso, o uso do pronome relativo, la que. Lo que, que aqui nós temos, vejam que o que aqui é acompanhado de artigos determinados, e aqui o que acompanhado do artículo neutro lo. Se usa para referir-se a ideias, acções ou conceptos. Nunca se refere a sustantivos. Então, vejam aí. O que, ele é utilizar acompanhado de artigos determinados, vai se referir a quem? Nombre mencionados anteriormente, ou seja, substantivos. Já no caso do lo que, com o lo, artículo neutro, ele não se refere a substantivo. Ele vai, o que? Referir-se a ideias, acções ou conceitos. Tiene aproximadamente o mesmo significado que la cosa que, ou la acción que retoma. Então, ele tem aproximadamente o mesmo significado que ele retoma na frase anteriormente. Lo que necesitamos es más tiempo para comprender ese fenómeno musical. Certo? Então, aqui, é como se ele retomasse uma ideia dita anteriormente, toda no geral. Ok? E não fazendo referência a um substantivo. Quien, quienes, se usam solamente para referir-se a seres humanos. Então, quien e quienes, eles irão retomar pessoas já citadas anteriormente. Como? El autor del texto. Quien era músico? Então, autor, uma pessoa. Então, nós diremos, el autor del texto, quien era músico, defendia essa ideia sobre fórmulas musicales. Ok? Então, quien aqui está retomando o autor que era músico. Não simplesmente qualquer autor, mas o autor que era músico. Então, aqui, é utilizado como uma linguagem já mais culta, né? Uma linguagem mais formal. Esse texto, el cual estamos leyendo, possui ideias controvertidas sobre el assunto. El cual? Então, ele está, o que? Se referindo ao texto ao qual estão lendo. Certo? E de forma que, é mais, uma linguagem mais formal. Cuyo, cuyos, cuya, cuyas, denotan possession. É como se desse ideia de posse. Hablo de aquella música cuyo autor es una autoridad en el tema. Cuyo autor, cujo autor. Então, quien pertence a música? Ao cujo autor, né? Autor, aquele autor. Então, a palavra cujo, ela está dando ideia de posse da música ao autor. Ok? Compreendido? Espero que sim. Donde? É um pronombre relativo de lugar. Vai indicar o lugar. Se pode sustituir por em que, em el cual, en la cual, en los cuales, en las cuales, por donde. Ou, en ella, ciudad, donde creci, se oía outro tipo de música. Então, donde, está indicando o que? A cidade onde ele cresceu. Ok? Então, aqui nós vimos os principais pronomes relativos, os seus usos, a sua relação com a frase, aí, bem direitinho. Ok? E, para continuarmos, nós temos aí alguns exemplos. Primeira frase, nós temos. El paquete que abri no era para mi. El paquete que abri. Então, foi o pacote, o presente, né? O pacote que ele abriu. Então, esse que, aí, no caso, ele retoma o, é, dizendo o pacote que ele abriu. Não qualquer pacote, mas sim o que ele abriu. Ok? Mis primas, a las que tengo mucho aprecio, no puede venir a mi boda. Né? Então, ela diz, minhas primas, as quais tengo mucho aprecio, no puede venir a mi boda. Boda, que é bodas, bodas de casamento. Com, né? Pronto. Então, ele utilizou aqui, ó, las que, as quais. Então, ela está se referindo, as quais ela tem muito aprecio. Digamos que ela tenha muitas primas. Algumas ela gosta, outras não gostam. Então, ela está se referindo a essas primas que ela gosta. Ok? Então, por isso, las que. Em um lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Então, ó, cuyo, aqui, no caso, também, reformulando, retomando aí, o que? Dando ideia de posse, né? Cuyo nome, o que tem um nome, que não quer recordar. Compramos o livro que nos recordaste la semana passada. Ó, o pronome que é aqui. Compramos o livro que nos recomendaste la semana passada. Então, ele comprou o livro que ele recomendou, e não qualquer livro. Muchas pessoas, a quienes vimos na televisão, han perdido suas coisas, né? Quienes, está se referindo a quem? A pessoas. Algumas pessoas han perdido suas casas, lo cual é muito triste. Então, ele utilizou aqui o qual. Era uma pessoa cujas costumbres eram curiosas. Pronomes relativos, cujas. Ok? E, distinguindo, vocês se observaram, nós temos o que como função de pronome relativo, e nós temos o que como função de conjunção. Quando é que nós temos que, conjunção, e que, pronome relativo? Vamos observar aqui. Ó, o pronome relativo que, quando ele é pronome relativo, o que a gente viu agora, inicia uma oração subordinada adjetiva, e está sempre entre um verbo e um substantivo, que mantém relação sintática entre si. Então, quando o que é pronome relativo, ele vai estar se referindo a um substantivo. A função do pronome relativo é recuperar o substantivo já citado. O verbo fica depois do pronome relativo e o substantivo antes. Então, tendo a função de pronome relativo, o que, ele vai ficar entre um substantivo e um verbo. Sendo que o substantivo vem antes e o verbo vem depois. Analisemos aqui, esse exemplo. As ferramentas que os mecânicos usam facilita seu trabalho. Então, nós temos aqui o que, ele está entre ferramentas, e ele está aqui, ó, entre verbos também. O verbo vem depois. Esse substantivo aqui, ele foi utilizado para caracterizar as ferramentas. Mas, no caso, a gente analisa o substantivo e o verbo, ok? Então, ele diz, as ferramentas que os mecânicos usam. Ele está se referindo, esse que, às ferramentas que os mecânicos usam, e não simplesmente a qualquer ferramenta, ok? Então, no caso, é como se ele especificasse as ferramentas que ele está falando, que são as que os mecânicos usam. Já no caso da conjunção integrante que, quando ele tem função de conjunção, ele inicia uma oração subordinada substantiva. Vemos aqui o exemplo. É importante que as ferramentas facilitem o trabalho do homem. Nós vemos aqui o que? Que esse que, ele já não está mais se referindo a um substantivo. Ó, é importante que. O que é importante? Que as ferramentas facilitem o trabalho do homem. Então, no caso aqui, a conjunção que já não se refere mais a um substantivo. Então, você vai analisar isso. Se está se referindo a alguma coisa específica e antes vem um substantivo, depois vem verbo, será pronome relativo. Se ele está, não está se referindo a alguma coisa específica, né? Está generalizando, terá função de conjunção. Observe que não há sustantivo ou substantivo anterior ao que. Portanto, ele não é um pronome relativo, porque sua função não é recuperar um substantivo citado anteriormente, ok? Então, no caso aqui, o que, ele não está se referindo a substantivo. Diferente de que, que está se referindo a ferramentas, ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, já sabem, podem me procurar. Eu deixo aqui a agenda para vocês da página 52 à página 55. Tenham bons estudos. Hasta luego. Beijos. Beijos.